Salumeria Salermo, tudo que faltava em Moela. Gente, o bom comer é que se diverte. Tem cheirinho de comida, de saúde. É muito bom, né, Macorelli? Olha, eu vou começar a mostrar os chocolates, porque agora a gente está nessa época de Páscoa e aqui eles têm um mais lindo, mais fino e mais delicioso que o outro. Esse daqui é italiano, não é isso? É perubina, italiano, saindo por R$17,47. R$17,47? Gente, é um super chocolate, uma embalagem linda. Esse aqui, olha que fina que está essa embalagem. Bate perubina. Embalagem cristal, saindo por R$18,50. É um presente que ninguém vai reclamar de receber muito, pelo contrário, vão se deliciar. Esse daqui, ele é em inglês, não é isso? Está saindo catberries. Está saindo por R$27,00. R$27,00 e tem vários sabores, tá? Tem de amêndoa, tem de macadamia, enfim, tem muita coisa diferente. Outras embalagens, formatos variados, para você presentear com estilo. A gente vai passar por aqui e você já vai sentindo que tem toda uma linha completa de massas, de molhos, de bebidas, queijos. Inclusive, eles fazem tábuas de queijos e vinhos. Muita variedade em vinhos. Os melhores do mundo você encontra aqui na Salumeria Salermo. Inclusive, com preços ótimos. Ponche Toro é um vinho muito gostoso chileno. Está custando quanto? Saindo por R$4,90. Tem branco e o tinto, tá? O Barão de Aguinac, que é um vinho francês. Saindo por R$5,40. Venha fazer sua festa, venha fazer sua páscoa na Salumeria Salermo, que além disso tudo, tem bebidas gostosas, tem muito refrigerante, muitas latinhas interessantes, tá? É de segunda a sábado, de nove da manhã até às oito da noite. No domingo, eles não abrem. Na avenida Juru C, 543, em Moema. E o telefone? 530-3114, próximo ao shopping Ibirapuera. Salumeria Salerno. Um lugar muito especial. O bom domingo é que se diverte. Vem, você vai amar.